Fala pessoal, tudo beleza? Então hoje estou mexendo no meu carrinho de controle remoto, né? É um carrinho da Tamiya TA04, é um WSX, ele é 4x4, né? Então, na verdade ele é um carrinho de corrida, né? Mas estou tentando modificar ele para carrinho de drift, aí eu coloquei as rodinhas aqui de drift, né? Nele, e tentei fazer drift com ele, mas está meio complicado de fazer drift, então resolvi analisar ele direitinho, né? Fiquei treinando com ele, né? No vídeo anterior, eu fiz o teste, né? Com ele, e realmente estava difícil para fazer drift, Então eu fiquei analisando, né? Para ver o que poderia ser, né? Aí eu fiquei horas e horas correndo com ele, aí eu percebi que o diferencial dele é bem solto, né? E como ele é bem solto, quando você vai fazer drift mais fechado, uma rodinha ele para de girar e a outra continua rodando, né? Isso daí faz com que o carrinho rode, então hoje eu vou mexer no diferencial dele, né? Eu vou blocar o diferencial, né? Já tirei ele aqui, ó, então ele está solto, né? Eu vou abrir ele e vou blocar usando esses espaçadores aqui, ó, Esse é de 0.13 milímetro e aí tem o de 0.25 milímetro e o de 0.50 milímetro Então eu vou usar alguns deles para fazer o ajuste aqui do diferencial, né? Vou ver qual que vai servir certinho aqui para travar e vou mostrando aqui para vocês, beleza? Bom, então agora eu vou abrir aqui, né? A caixa de diferencial dele Arrancar esses três parafusos aqui, ó Bom, agora eu vou abrir aqui, né? Ele, ó, tirar com cuidado, né? Então aqui tem uma coela, né? Um espaçador, ó Então eu vou acrescentar mais espaçador aqui Vou ver qual que encaixa certinho aqui, né? Eu vou experimentar aqui Vamos ver onde... Vou pegar um maiorzinho de 0.50 Vou fazer o teste aqui, né? Coloco ele aqui, ó Eu fecho ele aqui Vamos ver se fecha ele, né? Se fechar certinho Então aqui, ó Ele fica com um vãozinho aberto aqui Então tem que ser um pouquinho mais fino, ó Vou pegar um pouquinho mais fino O de 0.50 tá muito grosso, né? Então eu vou pegar um pouco mais fino Vou pegar o agora O de 0.25, ó De 0.25 Vamos ver aqui Ó, o de 0.25 encaixou certinho aqui, ó Ele tá fechando Mas vamos ver se ele Se ele vai travar ou não, né? Vou fechar aqui pra ver Vou fechar os três parafusos Um caiu aqui, né? Deixa eu ver Então, ó Ele não travou 100%, ó Ele ainda mexe um pouco Então eu vou colocar Vou acrescentar mais um de 0.13 Vamos ver se vai ficar bom Eu quero deixar ele travadão Pra fazer o teste, beleza? Então o drift package que eu tenho Ele não é totalmente travado, né? Mas esse daqui eu quero deixar totalmente travado Pra ver se vai facilitar no drift ou não Pra ver se vai facilitar no drift ou não, beleza? É, ó Colocando de Um de 2.5 0.25 E um de 0.13 Ele fica certinho, ó Eu acho que esse vai dar bom Deixa eu fechar ele aqui agora Bom, agora eu vou testar aqui, né? Agora ficou bem travadão mesmo Aí sim, ó Agora não mexe Vou montar ele assim agora Beleza? Então Lembrando vocês Que esse carrinho aqui É o TA04 da Tamiya, né? É Dá pra você fazer o ajuste assim Com Com esse tipo de espaçador E o TT02 da Tamiya também É Do mesmo esquema, tá? Dá pra vocês fazer o ajuste do mesmo jeito Então É isso aí, ó Vou montando aqui agora E depois eu falo pra vocês, né? O resultado Aí tem uns Que vamos supor O YD2, né? Da Yokomo Ele não é É assim Seco, né? Ele é com óleo dentro Então Pra você fazer o ajuste, né? Não dá pra travar ele, né? E Pra você fazer o ajuste Você faz Trocando o óleo Colocando o óleo mais grosso Ou mais fino E Tem vários tipos, né? E tem outros Que é com bola, né? Aí Esses com bola Geralmente É Tem um Tem um Parafuso aqui Dentro Aí você vai apertando ele Ele vai Vai travando E Se você vai afrouxando Ele vai soltando Deixando mais solto Beleza? Tchau Bom, prontinho, terminei, dá uma olhada aqui ó, agora ficou travadão né, esse daqui é a rodinha de trás e o da frente ó, o da frente também, bom, agora só falta ir lá fazer o teste né, na prática, beleza, pessoal, acabei de chegar aqui, trouxe o carrinho né pra gente testar ele, agora chegou a hora da verdade né, vamos ver se blocando o diferencial né, ele vai conseguir fazer drift bem mais fácil ou não, beleza, vamos testar agora então, então o carrinho tá aqui né, tá prontinho, então eu coloquei um obstáculo aqui no meio, vamos primeiro de tudo, vamos tentar fazer um zerinho ali ao redor dele, bom, vamos lá testar então, ó, parece que ficou bem mais fácil, o motorzinho é bem forte, ó, agora sim, deixa eu ver o outro lado, ó, agora dá pra fazer drift bem mais fácil, não tem nem comparação, só que esse motorzinho aqui é forte, é rápido, então tem que acelerar pouco ó, dá uma olhada ó, ele é muito forte esse motor, é pra corrida né, não é pra drift, então tem que acelerar bem, bem pouco velho, tentar do outro lado agora não tem nem comparação com o da outra vez né, com aquele vídeo anterior que eu fiz, eu não conseguia fazer isso, fazer drift fechado né, tentar aqui ó, agora sim ó, pra fazer fechadinho ó, é realmente, você tem que, blocar né, o diferencial, eu bloqueio o diferencial dianteiro e o traseiro, eu coloquei, coloquei o espaçador, coloquei um de 0.25mm e acrescentei mais um de 0.13mm, tanto na frente como atrás, então aí vai depender do seu carrinho né, e conforme se tiver gasto ou não, você tem que acrescentar mais ou menos, beleza, vou tentar fazer mais aberto pra ver, ó, aberto também ó, dá pra fazer de boa velho, e na câmera não pega né, então dá pra fazer tanto aberto, como fechado, como fechado, bem mais fácil, velho, não conseguia fazer isso né, no vídeo anterior, então era isso mesmo, é o diferencial, então é, tanto faz com o modelo TA04 da Tamiya, ou TT02 né, os dois são meio parecidos assim, no jeito de blocar o diferencial, beleza, beleza, é, esse carrinho aqui não tem ré, no lugar da ré, ele é freio né, então ele só freia, mas não dá ré, ó, então dá uma olhada aqui, é, eu quase não preciso mexer na direção, velho, ó, 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 facilitou aí muito velho, fazer Drift, é, tá quase igual aquele Drift Package que eu tenho né, ficou quase parecido velho, ficou muito, mas muito bom mesmo, vocês viram aí, tanto faz, Drift fechado ou aberto, dá pra fazer de boa velho, ficou top demais, é que eu não consigo gravar assim, é, pilotando assim, vamos ver se eu consigo, bom, vou tentar gravar mais de perto assim, por cima, eu não sei se vai dar bom, porque eu vou ter que segurar a câmera com a mão direita, e ao mesmo tempo virar a direção do carrinho, mas vamos tentar aqui, Então, agora eu vou tentar fazer Drift ao redor de mim, não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar. Nossa, velho, eu fiquei zonzo agora, meu, desisto de fazer isso cara, fico, fico zonzo muito rápido, não, não tem como, vou tentar posicionar a câmera em algum lugar ali, e vou gravar, tentar gravar mais de perto pra vocês, beleza? 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 Vamos lá. Então agora o último né, eu vou fazer aberto aqui, tentar pegar a imagem toda, beleza? É pessoal, acabei de atropelar a minha câmera né, ia tirar fininha ali, perdi o controle, mas é assim mesmo, então, para quem tem o TA04 da Tamiya né, ou TT02 também da Tamiya, se você blocar o diferencial dianteiro e o traseiro, pode ter certeza que vai facilitar muito no Drift, não tem nem comparação com aquele vídeo anterior que eu fiz, para quem não assistiu o vídeo anterior, assiste lá para vocês verem a diferença que deu, beleza? Bom, é isso aí então pessoal, espero que vocês tenham gostado, falou e até a próxima!